5 coisas para focar ao lidar com mudanças inesperadas Mudanças inesperadas podem trazer consigo ondas cumulativas de incerteza, medo e ansiedade. Isso é especialmente verdadeiro nos momentos em que a mudança ocorre em uma escala global que está muito além do nosso controle. A única coisa que me lembro regularmente nesses momentos é que se conseguir ficar calmo, positivo e focado apenas no que está sob meu controle, terei poder sobre minhas emoções, porque quando eu estou no controle de minhas emoções, estou no controle de minha mentalidade. O que você pode não perceber é que suas ações e sentimentos atuais são um reflexo direto de seu estado emocional atual. Portanto, se você deseja mudar suas ações e sentimentos nesse exato momento, primeiro deve mudar seu estado emocional. Como? Você tem pensamentos melhores. Como ele pensa, assim ele é. Enquanto ele continua a pensar, assim ele permanece. James Allen As cinco ideias a seguir irão ajudá-lo a fazer isso. Isso mudará a maneira como você pensa, o que provocará uma mudança em seu estado emocional. Se você decidir agir, estas ideias manterão seu foco e energia nas oportunidades de crescimento, progresso e conquista que surgem, apesar da turbulência de mudanças imprevistas ao seu redor. São os cinco aspectos em que me inclino quando me vejo puxado para trás pela onda da incerteza. Concentre-se em seus relacionamentos. Quando o mundo inteiro está no limite, protegendo-se do vento da mudança inesperada, a coisa mais bonita que você pode fazer é ser humano. Mostrar compaixão. De acordo com estudos, a parte da amígdala do cérebro, uma parte do cérebro envolvida no processamento de respostas emocionais, experimenta aumento da atividade quando confrontada com ameaças desconhecidas. Diante de uma situação ameaçadora, como uma pandemia ou um crash global, ou mesmo a mudança de um governo, a amígdala sente o perigo e desencadeia uma resposta emocional inconsciente, repentina e intensa. Se a resposta de alguém é se fechar para o mundo ao seu redor, isso pode deixar a pessoa ansiosa, preocupada, isolada e desamparada. É por isso que a incerteza pode levar as pessoas a um círculo interno. É apenas sua reação psicológica interna à mudança externa. Um sinal de boa força mental é quando você pode ir na direção oposta. Quando você se abre para o dom de doar, você se torna uma fonte de confiança para todos os outros e, ao fazer isso, também se torna uma fonte de confiança para si mesmo. Expanda sua conexão com os outros e eleve aqueles ao seu redor para que você possa, por sua vez, elevar-se. Dê a quem você ama asas para voar, raízes para voltar e motivos para ficar. Dalai Lama, seja forte, seja positivo, seja compassivo. Perceba que suas palavras podem aliviar a dor de alguém. Estou usando deste vídeo para elevar os outros e, ao fazê-lo, elevo a mim mesma. O autor Eckhart Tolle escreveu, Amar é reconhecer-se no outro. Compaixão pelos outros é compaixão por si mesmo. Quando você contribui para o mundo dessa maneira abundante, não está apenas reconhecendo o ser humano que está recebendo esse amor, mas também está se reconhecendo. Pergunte a si mesmo, o que posso fazer para tornar essa fase mais fácil para mim e para os outros? O que posso fazer para demonstrar mais amor? Foco em oportunidades. É fácil insistir nas perdas. É fácil curvar-se e olhar para tudo o que agora está além de você. Mas quando você se concentra em tudo o que está perdido, deixa de reconhecer tudo o que pode ser ganho. Se você ampliar tudo o que não pode mais fazer nesse momento de mudanças inesperadas, não será capaz de ver tudo o que pode, porque sua energia flui para onde vai sua atenção. Desloque sua atenção para as oportunidades disponíveis e você se encontrará em uma mentalidade mais positiva orientada para o crescimento. Eckhart Tolle diz também, algumas mudanças parecem negativas na superfície, mas você logo perceberá que está sendo criado um espaço em sua vida para que algo novo surja. O mundo desacelerou com a pandemia. Agora vemos a economia de vários países quebrando. Além disso, temos uma mudança de governo. Isso tudo gera muito medo, muita expectativa. Mas a vida continua e você tem que se perguntar o que você pode fazer com isso. Há um espaço sendo criado para você substituir o antigo pelo novo. O que será o novo? Que novos projetos você pode começar? Que novas habilidades você pode desenvolver e aprender agora neste momento? Ao invés de mergulhar no medo, procure novas possibilidades, novas opções. Como foi dito no vídeo, um dia de cada vez, faça hoje um pouquinho para se aproximar mais e mais de novos objetivos. Lembre-se do que Rumi disse, você não é uma gota no oceano, você é um oceano inteiro em uma gota. Existe um oceano de potencial inexplorado dentro de você. Comece a nadar para explorá-lo. Concentre-se no hoje. Talvez esta seja uma verificação honesta da realidade de que tudo que realmente temos controle é o que fazemos hoje. O passado ficou para trás e não tem poder sobre o momento presente. Não há razão para revisitar o passado se sua intenção não for aprender com ele. O futuro é uma abstração. Nada mais é do que uma ideia que ainda não existe. Não temos controle sobre o nosso futuro, mas temos influência sobre a direção que decidimos tomar. E essa influência é solidificada pelas ações que tomamos hoje. Perceba profundamente que o momento presente é tudo o que você tem. Faça do agora o foco principal de sua vida. E cartole. Você está continuamente criando a si mesmo por meio das contribuições, conquistas e resultados de cada dia. Suas ações e hábitos diários são compostos de quem você se tornará amanhã. Este é o único futuro que tem alguma realidade. O futuro que você está criando conscientemente neste momento. Portanto, faça do agora seu foco principal. Concentre-se em quem você quer se tornar. Com base no que foi dito antes, se você aceitar essas duas ideias, tudo o que você tem é o agora, seu futuro é o que você está criando ativamente neste exato momento, então você perceberá que quem você se tornará daqui a um ano é um reflexo direto do que você está fazendo hoje. Hoje, esta é uma percepção profunda. Muitas pessoas se definem por circunstâncias externas. E quando essas circunstâncias mudam inesperadamente, elas perdem seu senso de identidade. Se você vincular quem você é ao seu ambiente externo, estará sempre à mercê de suas circunstâncias. Mas se você ligar quem você é a quem você está se tornando, às sugestões internas, ideais e intenções, Uma mudança em seu ambiente externo não terá um impacto drástico em sua identidade. Você simplesmente ajustará o caminho e continuará em sua missão. Nada do que ocorra externamente poderá interromper o processo de sua vida. Seja lá o que acontecer, você tem que se adaptar. Pergunte-se quem eu quero me tornar. Este é o momento de tirar proveito da confusão externa e cultivar a autodireção e a paz interior. Crie seu propósito. Medite para se tornar mais autogerenciado. Faça um diário para se tornar mais autoconsciente. Concentre-se no progresso que você está fazendo em direção a quem você deseja se tornar. Concentre-se na gratidão. Há uma citação de Mahatma Gandhi, a qual sempre recorro quando quero mudar meus pensamentos de inveja, ganância e frustração, ou mesmo de medo, ou meu estado emocional de tristeza e desolação para um sentimento mais positivo e grato. Ele disse isso. Eu chorei porque não tinha sapatos, então conheci um homem que não tinha pés. Isso me lembra que, apesar de todos os meus problemas, tenho sorte. Isso me lembra que, apesar de todos os meus problemas, não desejo tentar viver com o problema dos outros. Pesquisas provam que a gratidão está forte e conscientemente associada a uma maior felicidade e efeitos positivos duradouros no cérebro. Isso nos ajuda a sentir emoções mais positivas, a nos tornar mais resilientes ao lidar com a diversidade, a construir relacionamentos mais fortes com familiares e amigos e a viver em um espaço mental mais saudável. Pratico gratidão todos os dias e faço isso escrevendo uma única linha todos os dias antes de ir para a cama. O filósofo romano Marcos Túlio Cícero escreveu A gratidão não é apenas a maior das virtudes, mas a mãe de todas as outras. Se você conseguir abrir a porta da gratidão em sua vida, todas as outras portas se abrirão para você. A gratidão é a primeira chave para lidar com mudanças inesperadas. Gratidão pelo que foi, pelo que é e pelo que será. Então faço uma última pergunta a você. Pelo que você é grato hoje? Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, comente. Se você não for inscrito, inscreva-se. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.